Ah, aumenta, isso, pra vizinha reclamar manda ela tomar no cu Pico com pena da minha mãe, que tem que guardar o nome de todas As vezes confunde o nome de umas, as vezes troca o nome de outras Pra não dar ruim, chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo as 4 bucetas diferentes, na semana cita e tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama, antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz, deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Ei rapaziadinha, que ela sempre quer mais O DJ tá embrasado, tá na onda do copão, muito louco na favela É o famoso fudelão, na tchaca, na tchaca é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca é socadão É socadão Pico com pena da minha mãe, que tem que guardar o nome de todas As vezes confunde o nome de umas, as vezes troca o nome de outras Pra não dar ruim, chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo as 4 bucetas diferentes, na semana cita e tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama, antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz, deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso né, que ela sempre quer mais Ei rapaziadinha, que ela sempre quer mais O DJ tá embrasado, tá na onda do copão, muito louco na favela É o famoso fudelão, na tchaca, na tchaca é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca é socadão É socadão Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca